DJ Rio do Marlé, o fenomenal na sequência. Vem comendo o que passa, quando chega na disputa. Agora não tem frescura, se enxerga que rola. Ela vem balançando assim pra mim, eu pago pra ver. Eu sei que hoje tem, amanhã também. Ela se joga, rebola, empina, mexe a bundinha, assim pra mim, eu quero ouvir. Tá doida, tá solteira, tá doidinha, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá doida, tá solteira, Tá doidinha, tá querendo, tá querendo, tu tá querendo, cê é forró do piseiro, bora balançar de frente, bora dançar, piauí, bora lanço, bora, vem comigo. Namorou por muito tempo, muito tempo na gudeira, agora tá solteira, tá querendo extravassar. Vem comendo o que passa, quando chega na disputa. Agora não tem frescura, se enxerga que rola. Ela vem balançando assim pra mim, eu pago pra ver. Eu sei que hoje tem, amanhã também. Ela se joga, rebola, empina, mexe a bundinha, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Na doida, tá solteira, tá doidinha, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tu tá querendo. Arrocha aí, arrocha aí, vai. Vem balançou, bora. Vem balançou, bora. Vem balançou, bora. Olá, dois filhos. Mulher também do clube da Mangueira e o Zé de Freitas. Baldo Piseiro. Porro Gosto Samina tem comigo, lego, lego, lego. Comigo lego, lego, lego O Lengo sanguíneo Balançou, balançou Se prepare pra mexer Pra mexer ela subir Se prepare pra quebrar Quero ver ela dançar Quando o piseiro tá tocando E a galera vai roxa Forró gostou se a minha vem Comigo lego, 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 lego Agarra de um Samina Comigo lego, 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 lego Forró gostou se a minha vem Comigo lego, 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 lego Ágarra de um Samina Comigo lego, 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 lego Cê meto gravações, gravando tudo ao vivo Cê fala do pinceiro, hein, pai Boa, balançou, boa Forró, gosto, essa mina tem Comigo, lego, 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 lego A garra de um, essa mina tem Comigo, lego, 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 lego Forró, gosto, essa mina tem Comigo, lego, 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 lego A garra de um, essa mina tem Comigo, lego, 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 lego O língua sanguíou, balançou, balançou Se prepare pra mexer, pra mexer ela subir Se prepare pra dançar, querubinha ela quebrada Morro do pinceluta, tocando e a galera vai dançar Forró, gostou, essa mina tem Comigo, lengo, 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 agarrado, essa mina tem Comigo, lengo, 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 porra, gostou, essa mina tem Comigo, lengo, 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 agarrado, essa mina tem Comigo, lengo, 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 agarrado, essa mina tem Vem! Bora balançar, viu aí? Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, chamei pra balançar Forró do piseiro é quem vai tocar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, chamei pra balançar Forró do piseiro é quem vai tocar É multidão chegando, é multidão chegando de todo lugar E a galera grita, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, chamei pra balançar Forró do piseiro é quem vai tocar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, chamei pra balançar Forró do piseiro é quem vai tocar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, chamei pra balançar Forró do piseiro é quem vai tocar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, chamei pra balançar Forró do piseiro é quem vai tocar Mas hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem muito forró pra dançar a mais de cem Mas hoje tem, chamei pra balançar Forró do piseiro é quem vai tocar Tomara, sumô! Tomara, produções, francês, garoto, produções! Segura o forró do piseiro, menino! Forró do piseiro Apoio todo especial, ótica, São Francisco Simbora balançar, senhor! Alô, Zeneto, cremações! Simbora! Você me enganou, não posso perdoar E tudo que passou não vou deixar pra trás Isso não se faz, isso não se faz Isso não se faz Mas quando percebi que a sua traição Quase que morri com a dor no coração Isso dói demais, isso dói demais Isso dói demais E a você me enganou Ah, você me enganou Ah, você me enganou Ah, você me enganou Diretamente de José de Freitas Guerra, vamos tudo ao vivo Você me enganou, não posso perdoar E tudo que passou não vou deixar pra trás Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Mas quando percebi que a sua traição Quase que morri com a dor no coração Isso dói demais, isso dói demais Isso dói demais Ah, você me enganou 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 Simbora! Aluncimento, calmações Grava no Tuto ao vivo Diretamente de Sede Freitas Simbora! Forró do Piseiro Simbora, balança Isso é forró do Piseiro Aluncimento, gravações Mas ele vem com seu jeitinho E trata com carinho Cheio de beijinho Cabelo enrolado E bem caracolado Te deixou amarrado Ele mexe comigo Ele é um perigo Não faz isso comigo, não Preto da cor do pecado Eu sou alucinada Totalmente enrolada Preto perfeito Dono do meu coração Preto que mexe comigo Ele é um perigo Não faz isso comigo, não Preto da cor do pecado Eu sou alucinada Totalmente enrolada Mas ele vem com seu jeitinho De novo com carinho Cheio de beijinho Cabelo enrolado E bem caracolado Te deixou amarrado Ele mexe comigo Ele é um perigo Não faz isso comigo, não Preto da cor do pecado Eu sou apaixonada Totalmente enrolada Preto perfeito Dono do meu coração Dono do meu coração Preto que mexe comigo Ele é um perigo Não faz isso comigo, não Preto da cor do pecado Eu sou alucinada Totalmente enrolada Preto perfeito Dono do meu coração Preto que mexe comigo Ele é um perigo Não faz isso comigo, não Preto da cor do pecado Eu sou alucinada Totalmente enrolada Simbora, moça O que eu preciso te dizer Pra tentar te convencer Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Eu não posso mais ficar aqui Distante do teu olhar Sozinha eu vou chorar por você Se souber o que eu sinto E do meu amor Não me deixe só Vou pelas ruas buscar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Mas o meu querer Te amo Te amo Por que eu preciso te dizer Pra tentar te convencer A minha vida é amar você A minha vida é amar você Cada dia aumenta mais o meu querer Eu vou pelas ruas buscar você Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Cada dia aumenta mais o meu querer Te amo Te amo Te amo Eu vou pelas ruas buscar você A minha vida é amar você A minha vida é amar você O meu amor O nome dele é Toninho, meus locais Alô, Adriano, meus teclados, simbora E vem, vem dançar comigo Vem, no swing Vem, eu quero ver você dançar E vem, com Zé Neto Vem, com Piseiro Vem, eu quero te namorar E dance, oh, my love E dance, oh, my love E dance, dance E dance, oh, my love E dance, oh, my love E dance, dance Diretamente de José de Freitas Isso é porró do Pizzi Simbora moça, Zé Neto Produções Quem foi que disse pra eu me tocar? Quem foi que disse pra eu me calar? Eu sou, mas eu consigo o que eu quiser Nunca desisto enquanto eu vou perto aqui Um poderosa, linda e perigosa Ah, eu quero muito mais do que eu sonhei Agora eu gosto muito mais de mim Me apaixonei, mas dessa vez por mim Quem tá na chuva é pra se molhar Deixa só ver que eu quero mais brilhar Um poderosa, linda e perigosa Ah, eu quero muito mais do que eu sonhei Diretamente do Clube da Mangueira, José de Freitas Alô Zé Neto Produções Quem foi que disse pra eu me tocar? Quem foi que disse pra eu me calar? Eu sou, mas eu consigo o que eu sou, mas eu consigo o que eu quiser Nunca desisto enquanto eu vou perto aqui Um poderosa, linda e perigosa Um poderosa, linda e perigosa Ah, eu quero muito mais do que eu sonhei Agora eu gosto muito mais de mim Me apaixonei, mas dessa vez por mim Quem tá na chuva é pra se molhar Deixa só ver que eu quero mais brilhar Ah, um poderosa, linda e perigosa Ah, eu quero muito mais do que eu sonhei Ah, poderosa, linda e perigosa Ah, eu quero muito mais do que eu sonhei Se for a balança Esse é o forró do piseiro Forró do piseiro Arrocha aí Esse é o forró do piseiro Diretamente do Clube da Mangueira José de Freitas Céu lá, não é subo? As perigas tão doidinhas Pra sair dessa forró Quando botar em uma maquiagem Pra poder ficar melhor As perigas tão doidinhas Pra sair dessa forró As perigas tão doidinhas Pra sair dessa forró Quando botar em uma maquiagem Pra poder ficar melhor Quando botar em uma maquiagem Pra poder ficar melhor Se perigatando Se perigatando Se perigatando Se perigatando Se perigatando Bora! Se perigatando Se perigatando Se perigatando Se perigatando Se perigatando Padrão no século da rocha aí, negão Bora balança Piauí As perigas tão doidinhas pra sair dança a forró Quando botar em uma maquiagem pra poder ficar melhor Quando botar em uma maquiagem pra poder ficar melhor Se perigitando, se perigitando, se perigitando, se perigitando Arrocha aí! Ela vem chegando, balançando Vai descendo, vai subindo, descendo até o chão Ela vem chegando, balançando Vai descendo e vai subindo e rebolando até o chão Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola morena, rebola norinha Ela vai descendo e vai subindo e desce até o chão Ebola morena, rebola norinha Vai descendo e vai subindo e desce até o chão Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola, rebola, 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 rebola Ela vem chegando, balançando e vai descendo e vai subindo e desce até o chão Ela vem chegando e vai subindo e desce até o chão Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola morena, rebola norinha Vai descendo e vai subindo e desce até o chão Ebola morena, rebola norinha Vai descendo e vai subindo e desce até o chão Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola, rebola, 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 rebola se parar Ebola, rebola, 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 rebola se parar Isso é forró do Pinceiro Zé Neto, gravações gravando tudo ao fim É balança, vamos Um abraço especial pro meu amigo Maurício Produções Lá da Rádio Nortense FM Brasília Um abraço pra você, meu querido Ei, tô pressão Isso é forró do Pinceiro Simbora balançar assim, ó Forró do Pinceiro O nome dele é Zé Neto, gravações gravando tudo É dança, é alegria É chame e custe sol Balanço que contagia, deixa juizendo sol O tum-tum-tum da guitarra faz o seu corpo mexer Por isso vou pra balada pra agitar com você Dança, é bola e dança parecendo um bambolê Balança, balança que eu vou junto com você Liberia a energia, não desligue o motor Agora que abalou Oh, 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 oh É o forró do Pinceiro agitando o meu amor Oh, 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 oh Simbora minha gente que a festa começou Oh, 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 oh É o forró do Pinceiro agitando o meu amor Oh, 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 oh Simbora minha gente que a festa começou Alotuinho O nome dele é Adriano nos teclados É dança, é alegria É chame e custe sol Balanço que contagia, desejo e sedução O tum-tum-tum da guitarra faz o seu corpo mexer Por isso vou pra balada pra agitar com você Dança, é bola e dança parecendo um bambolê Balança, balança que eu vou junto com você Liberia a energia, não desligue o motor Agora que abalou Oh, 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 oh É o forró do Pinceiro agitando o seu amor Oh, 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 oh Que a festa começou Oh, 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 oh É o forró do Pinceiro agitando o meu amor Oh, 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 oh Simbora minha gente que a festa começou Simbora balança Isso é forró do Pinceiro Grava o Natura do Cemento Gravações Diretamente de Coelho Neto Para todo o Maranhão Ave Maria Você é forró do Pinceiro É o balanço bom Vem Bora dançar galera Zé de Freita Vem com a gente Você é neto, gravações Gravando tudo Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha maluquinha Você é minha gatinha safadinha Você é minha gatinha gostosinha Oh, 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 oh Forró do Pinceiro Oh, balanço bom Dançar, agitar e namorar Só se for com você Amar, amar Momento de prazer Beijar você Dançar, agitar e namorar Só se for com você Amar, amar Momento de prazer Beijar você Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha молодinha Você é minha gatinha safadinha Você é minha gatinha gostosinha Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha gostosinha Você é minha gatinha malandrinha Você é minha gatinha gostosinha Oh, oh, oh Bom filho, Adrião, uns teclados Zé forró do Pinceiro Agora pira, pega na mentira Devagarinho, você vai pegar mais Agora pira, pega na mentira Devagarinho, você vai pegar mais Você na frente, meio atrás Basta no movimento, isso aqui tá bom demais Você na frente e o Zé Neto atrás Basta no movimento, isso aqui tá bom demais Agora empurra, 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 empurra É bom demais Agora empurra, 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 empur Filho Produções Agora pira, pega na minha tira Devagarinho, você vai pegar mais Agora pira, pega na minha tira Devagarinho, você vai pegar mais Você na frente e eu atrás Fazendo o movimento, isso aqui tá bom demais Você na frente e eu atrás Fazendo o movimento, isso aqui tá bom demais Agora impu, 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 Lagoa tá cheia, mulher, você vai se afogar Lagoa tá cheia, mulher, você vai se afogar Tu cai dentro, tu cai dentro, tu cai dentro Ai dentro, ai dentro Não pise na beirinha, você pode escorregar Não pise na beirinha, você pode escorregar Lagoa tá cheia, mulher, você vai se afogar O buraco tá fundo, mulher, você vai se afogar Não pise na beirinha, você pode escorregar Não pise na beirinha, você pode escorregar Lagoa tá cheia, mulher, você vai se afogar O buraco tá fundo, você vai se afogar Tu cai dentro, tu cai dentro Forró do Piseiro Minha boca deseja, me abraça e me beija, amor Que o meu coração chonou, chonou Minha mão me toca e não tem mais outro amor Porque meu coração chonou, chonou Sou forró do Piseiro E quando você chega junto, pego um pouco de paixão Me sinto dominando uma criança pobre em suas mãos Eu tento resistir, mas tem um imã que me prende a você Eu me rendo Não dá pra segurar na força desse amor Me leva entre os braços, quero teu calor Confesso, não dá mais pra esconder Eu estou apaixonada por você Minha boca deseja, me abraça e me beija, amor Que o meu coração chonou, chonou Minha mão me toca e não tem mais outro amor Porque meu coração chonou, chonou Minha boca deseja, me abraça e me beija, amor Porque meu coração chonou, chonou Minha mão me toca e não tem mais outro amor Porque meu coração chonou, chonou O nome dele é Adriano no ciclão dos E quando você chega junto, pego um pouco de paixão Me sinto dominando uma criança pobre em suas mãos Eu tento resistir, mas tem um imã que me prende a você Eu me rendo Não dá pra segurar na força desse amor Me leva entre os braços, quero teu calor Eu confesso, não dá mais pra esconder Eu estou apaixonada por você Minha boca deseja, me abraça e me beija, amor Porque meu coração chonou, chonou Minha mão me toca e não tem mais outro amor Porque meu coração Minha boca deseja, me abraça e me beija, amor Porque meu coração chonou, chonou Minha mão me toca e não tem mais outro amor Porque meu coração chonou, chonou Isso é porra do piseiro Me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija Me beija agora Eu quero você Quero ficar Quero ficar, eu e você Até a festa acabar Tem tudo a ver Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar o coração Fazer tudo Tá, tá, tá Beijo no frio Beijo no calor Beijo apaixonado Beijo com amor Beijo sem rio De todo jeito cola Beijo no frio Beijo no calor Beijo apaixonado Beijo com amor Beijo sem rio Beijo com amor Beijo com amor Beijo que cola Isso é forró do piseiro Eu quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa alonar O coração fazer tum-tum-ta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor Beijo apaixonado, beijo com amor Beijo selinho, de todo jeito colar Beijo no frio, beijo no calor Beijo apaixonado, beijo com amor Beijo selinho, beijo na boca Me beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Me beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo na boca Me beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Beijo que cola O nome dele é Adriano no ciclados Alô, Tonho Simbora balançar Isso é forró do piseiro Forró do piseiro O nome dele é Cimento, gramações Gravando tudo ao vivo, simbora piseiro Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 forró do piseiro Sensacional E boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 forró do piseiro Sensacional Forró do piseiro I, 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 I From the comer, the wait is over You love me back tonight Tonight From the comer We're lovers again It's life Back to 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 life Isso é forró do piseiro Fazendo o melhor do reggae pra você gostar de dançar Apoio todo especial, onde que é São Francisco? É, já tá ficando chato, é A encheção dessa coisa, é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói, me endoece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando cê der conta já passou Já foi embora Forró do piseiro Forró do piseiro Forró do piseiro Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói, me endoece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada, sobe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor E deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Já vou embora A publicamente pra outra hora Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh oak